Música Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta, o Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br. Apoio MS Gás e Azen Bar. Realização Abrazel. Participe já! Apoio Loja G. A gigante do seu lar. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sesc. Educação que conduz para o futuro. O TVC Agora. Olá, muito bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso TVC Agora. Eu sou o Albert Silva e desde já agradeço por me permitir aí, né? Entrar aqui na sua casa, estar junto com você nessa hora do almoço. Agradeço pela companhia, viu? E vamos que vamos, né? Para a nossa programação. Eu também não poderia ficar de fora sem ela, que está aqui comigo ontem. A gente estava até nas redes sociais. Minha amiga Mari Verdam. Tudo bem, Mari? Albert Silva, seja muito bem-vindo. Eu estou ótima. Primeiramente, bom dia para a nossa audiência. Que prazer estar dividindo esse estúdio com você, meu amigo. Eu fico muito feliz pela oportunidade, viu? Olha, eu fico muito feliz mesmo. Para quem não conhece Albert Silva, a gente tem uma longa trajetória aqui de Grupo RCN. Sabe aquele famoso Um Bom Filho, a casa torna? Então, o Albert já trabalhou aqui com a gente, depois seguiu outros rumos, voltou e voltou com tudo, né? Já estou fazendo dois anos já no grupo, viu? Dois anos. Agora já no ano de 2024, já estou aí já há dois anos aqui no grupo. Fico muito feliz de estar aqui junto com uma equipe top, uma equipe que vem crescendo. Uma equipe muito dedicada, né Mari? Muito dedicada. E a gente, vamos conquistando aqui, né? Ó, o pessoal que está aí em casa, eu tenho certeza que já te conhece. Tem certeza, ó. É da Cultura FM, é dos bisudo pulseira de prata que o Albert já tinha feito também. E hoje ele está aqui comigo. Então, está comigo, está com você nessa manhã de quinta-feira, feriadão em Três Lagoas, Albert. É verdade, né? E hoje é dia dois, dia de finados, né? A gente vai estar acompanhando tudo, a movimentação. Só que o pessoal pode acompanhar a gente pelas redes sociais, né Mari? Exatamente, ó, já segue lá, se você não conhece ainda, não sabe como que funciona, anota aí o nosso Facebook, já curte, comenta e compartilha. Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Pode mandar o seu comentário, se você já viu, ó, essa pessoa aqui. Comenta onde você já assistiu o Albert, se você escuta o Albert na Cultura FM. Pode interagir aqui com a gente. E pode compartilhar também a nossa live, pode mandar aí para uma pessoa que você conhece. Fica à vontade, né Albert? Ó, e é o seguinte, você pode mandar uma mensagem, tá? A gente vai ler essa mensagem aqui ao vivo. Se possível, nós vamos estar mostrando também a fotinha. Depende de você estar naquele almoço, né? Então fica à vontade, tira aquela fotinha, né, que até o final do programa, né? Se possível, a gente vai estar mostrando o pessoal aqui, né Mari? Exatamente, ó, feriadão. A gente sabe que talvez você esteja nas estradas, talvez você esteja passando por Três Lagoas, talvez você esteja assistindo com visita em casa, né, Albert? Feriadão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o número na tela? Por favor. 3-5-0-9-7-5-0-0, viu? Ó, 3-5-0-9-7-5-0-0. Então participa, pega lá, coloca a foto, manda lá, que vai ser legal, vai ser um prazer a gente mostrar você aqui na tela da TVC. Exatamente, ó, gente, dia de finados, 2 de novembro, a movimentação é grande desde o início da manhã, lá no cemitério municipal, viu? Aqui de Três Lagoas. E o Alfredo Neto já está acompanhando e ele chega para falar com a gente. Alfredo, muito bom dia para você. Conta para mim, conta para o Albert, o pessoal que está em casa, como é que está a movimentação por aí, meu amigo? Olá, bom dia, Mari, bom dia, Albert. Seja bem-vindo na apresentação do TVC agora. Movimentação intensa, Mari. Bastante pessoas estão passando aqui para prestar aquela homenagem ao ente querido que aqui está sepultado. E, é claro, a movimentação também daqueles que estão tentando fazer aí um bom negócio em atender as pessoas está bastante movimentado também. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes dessa movimentação aqui no cemitério municipal Santo Antônio. Mari. Tá certo, Alfredo, pois é, já está lá acompanhando essa movimentação, né? E a gente fica aqui aguardando as notícias. Pois é, agora a gente vai falar do setor de educação e é o seguinte, viu? E quem tem as informações sobre o setor de educação é a Ana Cristina Santos. Olá, para você que acompanha o TVC agora, daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito de uma avaliação, provas que serão aplicadas na rede municipal de ensino, tudo isso para avaliar o IDEB, como está o índice da educação aqui em Traslagoas. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes. Muito obrigada, Ana. E olha, além de monitorar as rodovias nesse feriadão, a Polícia Rodoviária Federal está com uma ação importante no Estado. O Sidney Cardoso é quem traz os detalhes. Olá, você que acompanha o TVC agora. A Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul iniciou a campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. E olha só, hoje é dia do TVC na rua, com esse período de chuva, Mário, né? Os moradores lá da rua Urias Ribeiro estão sofrendo com alagamentos, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar a situação por lá. Então, vamos fazer o seguinte, o pessoal pode participar, né? Exatamente, gente. Você viu que nesse feriadão tem muita informação, entretenimento. Hoje, pela primeira vez aqui no TVC, Albert Silva. Estou muito feliz com a presença dele aqui. E tenho certeza que você é de casa também. Albert, mas conta pra gente, um pouquinho antes da gente já iniciar aqui o TVC, né? Como que é estar aqui, depois dessa trajetória maravilhosa que você tem aqui no grupo? Eu sempre gostei muito de televisão, né? Sou um amante da televisão. E nessa minha segunda passagem, eu pedi a oportunidade pra estar trabalhando, pra estar conhecendo um pouco mais os bastidores aí da TV. Então, desde o ano passado, venho fazendo algumas reportagens, né? Estou fazendo também o Resumo TVC, que é a nossa revista eletrônica semanal. Sim. É onde a gente faz um resumo de tudo o que aconteceu na semana, no sábado e no domingo, né? E agora, a oportunidade de estar apresentando, de estar substituindo aí, né? O Israel Espíndola, quando tem uma oportunidade. Então, eu fico muito feliz, contente de estar nessa equipe maravilhosa. Muito bacana, muito bacana. Eu sou do rádio, viu? Eu sei. Do rádio, né? O pessoal que está em casa sabe também que, ó, domina o rádio como ninguém, gente. 25 anos de rádio, viu? Sério? 25, 25 anos de rádio. Não vamos falar de idade aqui, não, né? Já sou quase um quarentão, já, né? Já, sério. Meu Deus, na onde que está tudo isso de idade? Sério mesmo? Quase um quarenta já. Gente, tá vendo? Já está cozinhado aí nesse formol. Depois você passa, você passa essa receita pra gente. Que isso. Gente, ó, então tá começando mais um TVC Agora, comigo, Mari Verdun, e com ele, Albert Silva. Bora? Bora, vamos lá. Tá no ar o nosso TVC. Natal Encantado Lojas G. Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa. E com os melhores preços. Árvores de Natal, diversos tamanhos e modelos a partir de nove e noventa e nove. Bola de Natal, tubo, diversos modelos a partir de onze e noventa e nove. Pisca LED diversos modelos, só catorze e noventa e nove. Parcelo em doze vezes sem juros dos cartões. Natal Encantado Lojas G. A gigante do celular. A gigante do celular. Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta. O Festival Bar em Bar. Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar. O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de vinte e seis de outubro a vinte e seis de novembro. Seja o jurado dessa grande competição. Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis. Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás e Azen Bar. Realização Abrazel. Participe já! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verde Flora. Num novo endereço. Avenida Clodaldo Garcia 2063. Uma loja mais ampla, bonita, com preço especial para você, cliente. Isso mesmo pessoal. E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades. Faça aqui, dê uma conferida. E não se esqueça que final de ano está aí. Venha aqui conferir os produtos e as novidades para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora. O endereço certo é aqui da Verde Flora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru 2543. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557. O SESC tem a educação que te conduz para o futuro. E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada. Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge. Porque nossa estrutura é completa. E tudo isso contando com material didático, já incluso na nossa mensalidade. O SESC, o futuro já está pronto para mim. Agora tá na hora. O TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TBC agora. Pois é, TBC agora de ver como que fica a previsão do tempo neste feriadão de finados, né? Geralmente, a gente sabe que esse feriado sempre tem uma chuvinha aqui em Três Lagoas. Hoje não será diferente. Eu não sei se ela virá, né? Conforme ela veio aí na semana toda, forte. Mas tem previsão de chuva no período da tarde aqui para Três Lagoas, né? Chuvas em áreas isoladas. A mínima hoje aqui foi de 22 graus e a máxima de 32 graus. Vindo aqui para os estúdios da TVC, eu vi que o tempo estava aberto. Algumas nuvens no céu. Como será que estava hoje no início da manhã? Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que estava o tempo? Olha aí, imagens do nosso cinegrafista aí, Max Silva, né? Fez essas imagens para a gente. Rosildo Moura? Rosildo Moura! Hoje o Max está descansando, então, né? Hoje o Rosildo Moura fez essas imagens para a gente, trazendo aí como que estava o início da manhã nesta quinta-feira, 2 de novembro. Vocês podem ver, né, que tem algumas nuvens no céu. O céu está aberto em compensação aí da semana que estava totalmente nublado, totalmente fechado. Mas essa é a previsão. Hoje tem previsão de chuva na parte da tarde em áreas isoladas. E amanhã, sexta-feira, o sextou tem chuva também. Vamos acompanhar agora aqui no nosso painel como que fica tempo e temperatura para Três Lagoas e todas as cidades aqui da região leste. Olha, Três Lagoas mínima de 22 graus e máxima de 32. Brasilândia mínima de 22 e máxima de 34. Água clara mínima de 23 e máxima de 35 graus. E olha, Três Lagoas, Brasilândia, chuva na maior parte do dia amanhã, viu? E água clara, sol entre nuvens, pode chover a qualquer momento, aquela chuvinha rápida. Vamos saber em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. Paranaíba mínima de 24 e máxima de 35. E inocência mínima de 23 e máxima de 34 graus. Então essa é a previsão do tempo aqui para Três Lagoas e região. Albert Silva, é com você. E olha só, desde o início da manhã de hoje, missas e ações religiosas são realizadas em paróquias e também no cemitério municipal aqui de Três Lagoas, no cemitério Santo Antônio. Homenagem ao dia de finados. O Alfredo Neto está acompanhando a movimentação no cemitério e é para lá que nós vamos, né? O Alfredo, conta para a gente como é que foi essa movimentação. Hoje o dia amanheceu, né? Chuvoso, né? Como sempre, né? Sempre dia de finados em algumas cidades, sempre é muito chuvoso. Como é que foi a movimentação hoje aí no cemitério, Alfredo? Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia mais uma vez. Albert, Mari, a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de quinta-feira, feriado de finados. Está uma movimentação bem intensa. Nosso cinegrafista, o Rosil Moura, vai mostrar para todos que estão nos acompanhando. As pessoas que estão aqui na entrada do cemitério municipal de Santo Antônio fazendo a venda de velas, flores, alguns objetos para as pessoas que vão fazer as visitas aqui e prestar a homenagem aos entes queridos. Para aqueles que não tiveram tempo de adquirir as flores ou não conseguiu achar em algum local, aqui na portaria tem esses pontos já preparados. Do lado interno, está bastante lotado. O calor está bem alto aqui no cemitério municipal. Nossa cinegrafista vai mostrar a entrada do cemitério como está. Foi criado aqui algumas tendas para as pessoas poderem fazer essa troca de temperatura. Sai do sol quente nas vias públicas para entrar aqui, que já estava um pouco mais fresco, poder se abrigar. Tem bebedouros e, é claro, tem pontos. Nosso cinegrafista vai dar um zoom. Lá no finalzinho, a gente vê algumas tendas onde estão sendo feitas algumas missas. Tem ali um ponto para os católicos, também tem pontos para os evangélicos. Tem o pessoal Testemunhas de Jeová, que gosta também de prestar a homenagem aos entes queridos. Aqui tem um ponto de distribuição de cartazes, de panfletos e também de aconselhamento. Além, é claro, de uma estrutura da prefeitura que está a postas aqui para poder prestar um apoio aos populares que vêm prestar essas homenagens aos entes queridos. Então, a movimentação está intensa, aproveitando já o ensejo para informar aqueles que estão pensando em vir agora. É claro, reservar um pouquinho mais de tempo por conta do calor e um pouco mais para o final do dia, já que muitos vieram no início da manhã, aproveitando aquela manhã um pouco mais fresca. E agora, é claro, vai dar aquela queda no movimento por conta do calor e do horário de almoço. Mas a gente espera que lá no final da tarde, volta a aumentar a movimentação das pessoas aqui no cemitério municipal Santo Antônio. Albert. Alfredo, a gente já vê aí que a movimentação, né, até que é bem tranquila agora no comecinho do almoço. Tem alguns túmulos, inclusive daqui a pouquinho a gente vai até estar exibindo uma reportagem de pessoas que foram muito importantes aqui para Três Lagoas. Esses túmulos estão sendo visitados, Alfredo? Estão sim, Albert. Muitas pessoas fazem a visita, a homenagem a esses túmulos de pessoas notórias ou que ganharam destaque no município por conta de suas trajetórias, como o músico Brancão, entre outros também o Camisa de Couro, que é venerado por algumas pessoas que vêm até o cemitério acender velas, fazer uma oração. Já houve situações antigas onde as pessoas deixavam cápsulas de armas ali como forma de homenagem. Essa, graças a Deus, acabou esse tipo de homenagem, agora somente vela, mas outros túmulos também são visitados para prestar homenagens a essas pessoas que tiveram destaque aqui no município, como a Tia Negra, que fez um trabalho social, a qual auxiliou bastante pessoas entre as lagoas, entre outras pessoas que, é claro, tiveram seu destaque por conta das suas ações e por conta da sua trajetória de vida, Albert. Alfredo, obrigado, viu? Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações de algum ponto aqui de Traslagoas. Obrigado, Alfredo, ao vivo, direto do cemitério aqui em Traslagoas. Bom, agora nós vamos ao vivo, direto, para Campo Grande, com a equipe da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação, e quem chega para falar com a gente é o Gerson Vassuf. Gerson, tudo bem com você, Gerson? Bom dia! Como é que está a movimentação aí na capital? Bom dia, meu amigo! Bom dia, Albert. Sei para todos aqui em Traslagoas, tudo bem, tudo certo. E aqui a movimentação muito grande nesse dia 2 de novembro, dia de finados. Já era esperada essa movimentação grande aqui em Campo Grande, que conta com três cemitérios públicos, com bastante túmulos aqui, bem visitados nessa data. Hoje eu dei uma passagem por vários cemitérios aqui de Campo Grande. Eu estive primeiro no cemitério Santo Amaro, que é o maior cemitério aqui da capital, que conta com mais de 46 mil túmulos. E por lá, hoje, a expectativa é que cerca de 15 a 20 mil pessoas passem só naquele cemitério. Por lá, eu conversei também com pessoas que foram visitar e continuam com essa tradição de finados de cuidar do túmulo dos seus entes queridos, sempre levando, lógico, flores, velas também, comprando água, e fazendo também, levando para os seus entes queridos as suas orações. Por lá, também, o comércio também estava bastante movimentado por aqui. E, lógico, em todos os cemitérios públicos tem essa movimentação do comércio também. Então, uma movimentação muito intensa. Agora, eu estou aqui em frente ao cemitério Santo Antônio, outro cemitério público da capital. Por aqui, já estão sendo esperadas cerca de 10 a 15 mil pessoas, só neste dia 2 de novembro. Nós, também, da CBN, que vivemos acompanhando a movimentação dos dias que antecedem esse dia de finado. Então, desde essa última semana até hoje, a movimentação já estava intensa nesses cemitérios. Por aqui, agora, cerca de 15 mil pessoas. A movimentação também muito grande por aqui. A movimentação, em geral, em Campo Grande, muito grande. E é esperada cerca de 40 mil pessoas visitando os cemitérios públicos aqui da capital neste dia de finado. Salve, tio. Obrigado, Gerson. Ô, Gerson, antes de encerrar, dia de finados, né? Sempre dá aquela garoinha. Aí, na capital, caiu aquela garoinha no comecinho da manhã ou não? Não, não. Eu conversei com alguns comerciantes e ontem teve uma chuva que acabou atrapalhando eles na venda. Ontem, que é um dia de véspera, que muitas pessoas deixam para vir cuidar dos túmulos e trazer as flores num dia menos movimentado. Então, ontem, que tem também uma grande movimentação, acabou tendo uma chuva, acabou atrapalhando um pouquinho esses comerciantes. Mas hoje, por enquanto, sem chuva, tempo aberto aqui em Campo Grande. Agora, Mari, tem um recado para você. Olha só, gente. Quando o assunto for saúde, 7 Pharma é o lugar onde você compra todos os seus medicamentos com os melhores preços e entregas. Só assim, num estalar de dedos. Até porque, gente, aqui em Três Lagoas tem dois endereços para melhor atender quem? Você, é claro. Confira. Chegou a hora de falarmos sobre saúde, porque é o que temos de mais valioso nessa vida, não é mesmo? Cuide da sua saúde. Na hora de comprar os seus medicamentos com melhores descontos e também atendimento especializado, você já sabe, é aqui na 7 Pharma. Umidificador de ar, capacidade de 3 litros, diversos personagens, por apenas R$ 145. Tem também um medidor de glicose no sangue, GTEC, só R$ 89,90. E não para por aí, porque ainda tem o inalador GTEC, com 3 anos de garantia, por apenas R$ 129,90. Farmácia 7 Pharma, loja 1, na rua Manuel de Faria Duque, Jardim Maristela. Loja 2, Avenida Codoaldo Garcia, Santos Dumont. Farmácia 7 Pharma, porque quem ama, cuida. Viu só? Duas lojas para melhor atender você. O lugar certo é 7 Pharma. Albert, é com você. Olha, agora a gente vai falar de educação, vamos falar aqui do setor de educação, porque os alunos da rede municipal de ensino de Tras Lagoas vão participar da Prova Brasil. E o objetivo é saber como é que está o índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB do município. A gente tem uma reportagem que você acompanha agora. Nos próximos dias, os estudantes do 5º e 9º ano da rede municipal de ensino de Três Lagoas terão uma missão crucial, realizar o compromisso e dedicação à prova do sistema de avaliação da educação básica. Esta avaliação abrange testes de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Os resultados da avaliação são componentes que vão influenciar diretamente no índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, fornecendo dados essenciais para a criação de políticas públicas, visando a melhoria da educação. A avaliação deste ano visa verificar o estado da aprendizagem pós-pandemia. Este evento deve estabelecer novos parâmetros para a educação em Três Lagoas, considerando que a última avaliação foi realizada após o período de um ano e meio de aulas remotas, dois meses de ensino híbrido e apenas dois meses de ensino presencial. Segundo a secretária de Educação, Ângela Brito, em 2021, no período da pandemia, foi feito um levantamento sobre a situação da educação na rede municipal e detectou a necessidade de melhorar a alfabetização. Detectamos que nós tínhamos muitas crianças em distorção idade-ano. O que é isso? Uma criança que deveria estar no quarto ano ainda estava no segundo. E a gente viu que nós tínhamos que começar sério na alfabetização. Então a gente vem desenvolvendo trabalhos de busca ativa desses alunos. O que é a busca ativa? Buscar mesmo em casa, ver por que esses alunos não estão vindo, por que eles faltam. Então a gente planejou várias estratégias para que a gente trouxesse esses alunos e firmássemos um compromisso com a família e também com a escola de resgatar esses alunos para que eles aprendam e, consequentemente, os nossos índices vão aumentando. Na rede municipal, o sistema de avaliação ocorrerá entre os dias 6 e 10 de novembro e o agendamento já está em andamento. Portanto, é crucial que os pais e os estudantes estejam atentos à data da prova e garantam a presença dos alunos. Após isso, é que será divulgado o resultado do IDEB em Três Lagoas. A gente vai ter o resultado em março, do ano que vem, a partir de março. Mas nós estamos bastante esperançosos de que o resultado vai ser muito bom, porque a gente tem toda a escola, os gestores, os professores empenhados neste protagonismo mesmo de realmente dar um resultado, porque o investimento já foi feito. Então agora a gente precisa que essas crianças aprendam. e a gente está acreditando que nós teríamos, vamos ter, aliás, um bom resultado o ano que vem. Olha aí! Está aí, a prova Brasil, muito importante, viu? Muito importante para a educação, então o pessoal tem que ficar atento para essa prova aí, né, Mar? Isso mesmo. Ô, Albert, agora mudando de assunto, você sabe que está chegando o reality que dá o que falar nessa cidade, né? Essa ronda é minha. Essa ronda é minha. Você está ansioso? Bastante. É o primeiro reality show que eu vou participar, então eu tenho uma expectativa, né, legal aí. Ó, se for falar de participar também, o meu é o primeiro. E que eu sempre fui, na verdade, fiquei lá nos bastidores. Agora, participar mesmo, estar lá com a galera, esse será o primeiro. Mas como eu estava te falando, nos bastidores, menino, ó, tem torcida. Você se prepara que tem torcida. O pessoal que participa, vai pai, vai amigo, vai mãe, vai esposa, fica tudo lá para não deixar dormir. E é uma prova de resistência, né? Exato. É uma prova de resistência que exige aí, né, um certo cuidado, o pessoal tem que tomar muito cuidado, né, ficar atento também a todas as regras, porque de repente, quem sabe, né, uma moto... Já pensou? E uma moto hoje, eu vou falar pra você, hein, né, baratinha. Não é? Já faz, né, faz a diferença, hein? E moto, a gente sabe que moto tem que ser Honda, entendeu? Tem que ser Honda. Uma moto hoje, meu amigo, não é fácil. Faz toda a diferença, né? Não, faz toda a diferença. Nosso parceiro, né, a Honda Moto3 aqui em Três Lagoas, que está aqui junto com a gente nessa promoção, essa Honda é minha. E olha só, pra fazer reality show, não tem melhor do que um grupo RCN de comunicação, viu? Exato, gente, ó, e não, e se a gente for colocar aqui tantos realities, né, tantas promoções, quantos prêmios, eu e você ficamos aqui até 2025, tá? Exatamente. Até 2025. Mas olha, gente, participe, nós sempre estamos falando aqui que é apenas comprar nas empresas parceiras, se o pessoal ainda não sabe, você ainda não sabe onde comprar, lá no nosso portal RCN67, você vai digitar lá assim, ó, essa Honda é minha. Lá vai estar todos os lugares, todos os pontos, e aumentam as chances de ganhar, porque terá outras formas de participar. Mas comprando nas empresas, você já tem um pezinho lá dentro. E esse ano, Mário, a gente vai estar com uma programação especial nesse reality, nós vamos estar acompanhando ao vivo, vamos passar a madrugada inteira, né, tanto aqui na TVC quanto no rádio também, vamos estar com boletim, com flash, com link, então, ó, vai ser um reality que vai tirar o fôlego. Então, ó, faz o seguinte, você que vai participar dessa promoção aí, já junta a família, faz aquela torcida, eu ouvi dizer que tem até torcida uniformizada. Menino, tem! Faz até a camiseta. Faz até a camiseta. A camiseta, né? Você imagina? Todo mundo, todo mundo participa, é o comércio de Três Lagoas, é a família, é quem está transitando ali, né, quem tem visita em casa no final do ano, está lá também, porque você sabe, né, o reality é com um pezinho lá no Natal, então, todo mundo participa. Você ia aguentar uma prova de resistência dessa por muito tempo? Olha, Albert, quem me conhece, sabe que eu encostei e eu estou dormindo. Eu também acho que eu ia dormir. Tá? Então, assim, lá você não pode conversar, entendeu? Você vai ficar sentado. Tem as regras, né? Tem as regras. Você só tem que ficar atento às regras, viu? Tem as regras. Então, você não pode colocar o pé no chão. Eu não paro um minuto. Eu não ia conseguir. Eu vou muito ao banheiro, viu? É, banheiro? Eu vou muito ao banheiro. Então, eu acho que não ia aguentar muito, não. Eu acho que, assim, as primeiras, sei lá, 18 horas, eu acho que eu aguentaria. Depois disso, meu amigo. É prova de resistência, né? Mas, ó, para você que tem aquela resistência, então participa, né? Participa dessa super promoção, desse reality show, essa rondelinha. E o Grupo RCN, que tem tradição em fazer promoções de reality, esse ano não vai ficar de fora, não vai? Presentear você com mais uma moto Honda zero quilômetro. Isso mesmo. Ó, a gente vai ali tomar uma água. Vamos. Voltamos já, já. E você, ó, que tá aí acompanhando a gente, comenta lá, manda um beijo, um abraço lá no Facebook. facebook.com.br jpnewsms facebook.com.br cultura tvc A gente volta? Em instantes. Rapidinho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Pomada nistatina mais óxido de zinco por doze e noventa e nove. Fraldas Personari Baby com doze unidades, somente sessenta e um e noventa. Todos os tamanhos. Nesto Nutri oitocentos gramas por quarenta e cinco e noventa. Lenço umedecido Mili Love Care por nove e noventa e nove. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até quarenta e cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade. O reality show que você esperava está de volta. Essa Honda é minha. O grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda zero quilômetro. A brincadeira você já conhece. o último a descer da moto leva ela pra casa. Pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual. Atenção para as empresas parceiras. Croaçonho Megatec Morena Mulher Stop Car Trilhas da Amazônia Gin Gin Culinária Asiática Panificadora Shopping do Pão Pronto! Agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga. Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Óptica E aí? Será que você aguenta? Essa roda é minha Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas Não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das Tintas Um nome forte em tintas Ligue Faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 Natal Encantado Lojas G Só nas Lojas G você encontra tudo em decoração de Natal para sua casa ou empresa e com os melhores preços Vestão diversos modelos e tamanhos apenas R$ 2,99 Fita aramada com glitter sortida só R$ 7,99 Irlanda Boneco de Neve com pinhas e bolas 30 centímetros por R$ 29,99 Parcele em 12 vezes sem juros dos cartões Natal Encantado Lojas G A gigante do seu lar A gigante do seu lar Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar só concorre Campo Grande e região Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também Só tem prêmios bons que podem mudar a minha vida e ainda ajuda o Hospital da Amor de Campo Grande No Super Giro 40 prêmios de R$ 1.000 Do primeiro ao terceiro sorteio são R$ 10.000 em cada E no quarto sorteio um T-Cross zero quilômetro Isso mesmo um T-Cross MSCAP Que ajude e concorra Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrazel e acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes e saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site barembarms.com.br Apoio MS Gás EAS em Bar Realização Abrazel Participe já E olha só a gente está de volta com o nosso TVC Agora edição desta quinta-feira Projetos ligados ao setor de cultura ao setor cultural podem se inscrever para participar e serem contemplados com recursos da lei Paulo Gustavo Mato Grosso do Sul Só para a gente ter uma ideia o estado aqui do Mato Grosso do Sul foi contemplado com 52 milhões translagoas com mais de 1 milhão para projetos locais Ana Cristina Santos tem mais informações sobre esse assunto a gente acompanha agora Bom, para a gente falar sobre esses editais que foram publicados para as pessoas que pretendem conseguir recursos para colocar em prática os seus projetos a gente conversa agora com o diretor de cultura o Eriksen Plesley que vai dar mais detalhes para a gente Eriksen Plesley fala para a gente um pouquinho sobre esses editais como que funciona Ana, os editais já estão abertos ele estende até o dia 14 agora de novembro com duas modalidades o edital número 1 de fomento ao setor de audiovisual o edital número 2 é de premiação para demais áreas não do audiovisual o edital número 1 é para as modalidades das propostas que nós pretendemos receber avaliar para produções de curta-metragem para produtores novos produtores para videoclipe para também videoregistro e também para cinemas itinerantes as propostas devem ser encaminhadas via inscrição formular online ou via envelope entregar aqui na diretoria de cultura para a gente passar para a comissão avaliar o edital número 2 a mesma coisa os interessados que queiram concorrer a modalidade de premiação são várias áreas para artesanato livro, leitura e bibliotecas para patrimônio cultural dança música e todas as áreas da cultura não do audiovisual então você que está interessado tem alguma dúvida pode procurar a diretoria de cultura para se informar para estar captando esse recurso para estar desenvolvendo esse projeto aí pelo recurso da lei Paulo Gustavo e o edital também do Mato Grosso do Sul do estado do Mato Grosso do Sul já também já está aberto Ana e todos podem se inscrever também podem participar do edital aqui do município e também captar recursos por meio do edital também do estado do Mato Grosso do Sul e qual que é o valor para cada projeto tem estimado isso para curtas metragens valor de 40 mil reais para novos produtores para curta metragem são de 20 mil reais para videoclipes é 10 mil reais o projeto e para videoregistro 1.600 reais os demais a premiação segue de 6.120 reais para cada premiação então são 10 modalidades para as demais áreas e aí nós estamos recebendo essas propostas para serem avaliadas e a gente passar pelas fases de habilitação como funciona o edital e posteriormente a fase de seleção na qual nós iremos publicar em diário oficial e dar divulgação aí se o proponente ou a pessoa física ou jurídica ela foi beneficiada com o recurso federal da lei Paulo Gustavo A comissão que julga é de Três Lagoas mesmo em relação aos recursos destinados para o município de Três Lagoas? Exatamente são pareceristas que vão fazer parte da seleção fornecidos aí pela nossa consultoria contratada pelos 5% do recurso fornecido da lei Paulo Gustavo nós contratamos a consultoria que nos propiciou tanto a minuta do edital para a gente lançar e agora a buscativa todo o acompanhamento a execução do recurso é feito por meio da consultoria que vai estar fornecendo também esses pareceristas para avaliação conforme os anexos aí é muito importante você ficar atento com relação a ler o edital minuciosamente os seus anexos todos eles para que você não possa ter erro aí no processo de habilitação da documentação que é a fase importante para você ser selecionado Três Lagoas mais de um milhão de reais destinado? Exatamente mais de um milhão de reais destinado para o audiovisual quinhentos e oitenta mil para demais áreas trezentos e um mil reais no total aí e está vindo mais recursos também Ana o plano nacional da Aldeblanc anunciado agora recentemente nessa semana pelo Ministério da Cultura a Margarete Menezes anunciou a descentralização de mais recursos que é a lei Aldeblanc número dois a lei Paulo Gustavo agora lançado o edital nós estamos executando na totalidade e agora nós estamos agora agora vamos reunir fazer as oitivas para consultas públicas para a gente captar o recurso da lei Aldeblanc dois que prevê novecentos e trinta mil reais para todas as áreas abrangentes todas as áreas culturais aqui no nosso município e também no estado Obrigado Muito obrigado a TVC estamos à disposição aqui na antiga estação ferroviária aqui na Rosário Congro 560 Daí a gente conversou com o diretor de cultura o Eriksen Plesley dando mais detalhes a respeito então desses editais se você tem algum projeto pretende concorrer basta procurar o pessoal aqui na secretaria na diretoria de cultura para obter mais informações eu volto aos estúdios Bom, tá aí projeto muito importante só para transagulhar mais de um milhão de reais então é um projeto que fortalece o pessoal aqui de transagulhar Bom, vamos fazer o seguinte vou conversar agora com o meu amigo Alfredo o Alfredo está nesse momento com o prefeito municipal o Ângelo Guerreiro Alfredo, traz para a gente as informações Olá Albert bom dia novamente para você e a todos que nos acompanham pelo TVC agora vamos conversar com o prefeito para falar um pouquinho sobre é uma data especial para aqueles que vão relembrar o ente querido que já não está mais entre nós prestar aquela homenagem e é claro que muitas das cidades que não valorizam essa área a gente tem em Traslagoas uma área que é bem valorizada que é bem cuidada e é bem mantida né prefeito bom dia Bom dia Bom dia Albert bom dia a todos os telespectadores a todos os ouvintes realmente hoje é uma data muito marcante para todos nós quem que não tem os seus entes queridos que já se foram né que já nos deixaram e nós administração não somente o prefeito Ângelo Guerreiro mas toda a nossa equipe cemitério Santo Antônio hoje por parte da administração municipal com o secretário Jumar Tabone e todo esse quadro de colaboradores servidores que adotaram como nós com muito carinho com muita dedicação né claramente que não é somente o dia de finado todos os dias nós nos dedicamos todos eles aqui trabalham com muito carinho aqui no cemitério municipal Santo Antônio que é um lugar onde realmente as pessoas cabam né podemos assim dizer é tendo uma lembrança e vem com algumas tristeza e nós quebramos principalmente logo na entrada com fluxo né de flores pra que realmente fique um clima mais saudável mais alegre que vem contribuir com a tristeza daqueles que aqui tem os seus entes queridos septados então é um dia que o país né enquanto nós vimos outros países né num momento como esse em guerra né e hoje nós temos aqui as pessoas fazendo as suas orações os seus entes queridos no nosso cemitério Santo Antônio prefeito e fica também resaltado aqui o investimento né o zelo com o bem público já que quando o senhor pegou estava em uma forma e durante esse mandato do senhor os dois mandatos do senhor o senhor veio fazendo aplicações consideráveis aqui no cemitério com certeza né ao longo desses anos fomos desenvolvendo vários projetos né que vinham acalhar as necessidades do cemitério Santo Antônio né principalmente aos túmulos social quando nós desenvolvemos que anteriormente nas anteriores gestões as pessoas que não tinham condições de adquirir um túmulo era sepultado no chão no buraco né desenvolvemos esse projeto em gavetas que a família tem aí os seus três anos e meio pra poder se organizar pra poder adquirir um terreno que é um custo pequeno né em dez parcelas né pra poder construir um túmulo que vai assim atender toda a família né claramente que nós não vamos ficarmos eternamente né e junto a esse túmulo social que hoje ultrapassa seiscentas gavetas é construímos ao seu redor né também aí a parte do ossário com mil e oitenta gavetas né com todas numeradas né pra poder a partir do momento aquelas pessoas que não tem o interesse ou até mesmo são é que não tem famílias aqui são retiradas dessas carneiras desses túmulos e são encaminhados ao ossário né da mesma forma nós fizemos todo o levantamento alguns lugares retiramos os muros baixos que anteriormente o cemitério era usado por vândalos por esconderijo de produtos de furto até mesmo era utilizado alguns túmulos por esconderijo aí de entorpecente de drogas não mais isso acontece hoje as pessoas nós sentimos que as pessoas voltaram a fazer os investimentos nos seus túmulos dos seus entes queridos e não somente isso né nesses dias nós trabalhamos desenvolvemos através do secretário de administração Gilmar Tabone todo um amparato humano né pra podermos também atendermos as pessoas que aqui chegam bebedouros temos caixas de água temos cadeiras de roda pra podermos servir aquelas pessoas que tem dificuldade de caminhar né toda a parte de estrutura das tendas também pra poder as pessoas se proteger ou até mesmo do sol ou até mesmo de uma chuva diversos banheiros em vários pontos dos arruamentos do cemitério pra poder também atender as necessidades isso é um ponto de vista humano né que nós desenvolvemos ao longo desses anos e com certeza sempre é pronto o hábito pra podermos ouvirmos também é novas ideias das pessoas que por aqui circulam né e pedimos né aproveitamos esse momento né ao longo dos anos praticamente nós temos aí três anos que nós viemos solicitando eh as famílias que tem os seus entes queridos que façam o recadastramento dos túmulos por conta do que esse recadastramento pra que nós possamos identificar alguns túmulos eh que estão praticamente abandonados eh rachado quebrado né e nós do poder público nós não podemos restaurar por conta que é é um túmulo particular então vocês que estão nos acompanhando que se por ventura ainda não recadastrou eh o túmulo do seu ente querido que aqui está sepultado pois procure a administração do cemitério na portaria pra que nós possamos cada ano ir melhorando e aperfeiçoando ainda mais né claro que trazendo aí um eh um algo mais mais digno principalmente as pessoas que aqui venham né porque é muito triste independentemente que não é do seu parente ou do seu familiar as pessoas observar um túmulo totalmente danificado então aquilo dali é um desrespeito então nós sempre viemos cobrando e procurando que as pessoas venham fazer o recadastramento que nós a partir do recadastramento nós estaremos notificando a família pra poder vir consertar e restaurar o túmulo muito obrigado eu quem agradeço muito obrigado a toda equipe do RCN que sempre está fazendo a cobertura e levando ao conhecimento da população treslagoense sumatogrossense e a todos os nossos internautas que todos tem aí um excelente dia beijo no coração de todos então pra você que vai vir até o cemitério municipal santo antônio pra fazer a última homenagem apesar do calor aqui tem bebedouros tem locais pra você poder se abrigar e aqueles que vão deixar para o finalzinho lembrando que os portões estarão abertos até as 18 horas Albert obrigado obrigado Alfredo obrigado também ao prefeito Ângelo Guerreiro aí também né conversando com a gente ao vivo aqui no nosso TVC agora Mari Bernardo tem um recado pra você agora né Mari isso mesmo cheguei pra falar do que de mundo das tintas que é o nome forte em tinta gente ó tinta das melhores marcas com os melhores preços e com uma grande diversidade em cores sim são mais de mais de duas mil cores pra você escolher e deixar a sua casa ou a sua empresa ou aquela parede da sua sala do seu quarto ainda mais bonita olha só o que que você encontra lá você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas avenida rosário congro 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou whatsapp 999772557 viu só mundo das tintas passa lá que tem duas lojas para melhor atender você Ellen e toda a equipe está pronta para tirar todas as suas dúvidas e sabe lá aquele orçamento que você está em mão é lá cobre qualquer valor então pode passar lá no mundo das tintas Albert Silva é com você tá certo grande abraço para todo mundo lá do mundo das tintas viu minha amiga a Ellen toda a equipe lá sempre que eu vou lá fazer flash o pessoal está lá sempre acompanhando a gente abraço para vocês aí vamos fazer o seguinte vamos ver aí quais são as notícias que estão em destaque nesse momento no nosso portal jpnews.com.br você está acompanhando aqui na tela a gente está acompanhando a Mari aqui ao vivo acompanhando aqui o nosso tvc agora e olha só a gente vê aqui denúncia de desmanche auxilia a força tática na prisão de traficante a gente vê também algumas notícias da polícia ambiental de Trasagoas que iniciou uma operação nos rios para coibir a pesta irregular agora a gente vai dar uma olhadinha aqui tem aqui a notícia da polícia rodoviária militar realizando operação em rodovias do estado tem mais aqui as semifinais da Copa da Comunidade Matheus vamos ver o que abre tem uma notícia o que abre e o que fecha só para a gente ter uma ideia aqui isso mesmo o que abre e o que fecha balneários, supermercados a gente vai ver aqui o que abre e o que fecha hoje vamos lá a gente trouxe para vocês as principais informações sobre o expediente de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos a gente começa aqui a primeira notícia hoje feriado dia de finados por isso o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos estão sofrendo algumas alterações entre hoje e amanhã então só para a gente ter uma ideia o comércio de varejistas e supermercados vão manter o expediente vamos fazer o seguinte lazer você que está querendo ir no balneário balneário municipal Miguel Jorge Itabox está aberto abriu a partir das 8 horas da manhã vai permanecer aberto até as 6 horas da tarde com a entrada gratuita para qualquer idade e para você que quer fazer um agendamento para o quiosque hoje não vai dar mas você pode entrar em contato pelo número que está aqui 99153 1229 99153 1229 vamos falar aqui de saúde as unidades de saúde estarão fechadas ficando apenas em funcionamento setores de urgência e emergência que é o SAMU a UPA 24 horas e também o pronto de socorro temos aqui os hospitais que tem um hospital regional tem uma auxiliadora então as unidades de saúde os bancos agências bancárias em todo o país não vão funcionar porque hoje é feriado mas amanhã amanhã vai estar aberto viu então já se vivia uma expectativa que amanhã algumas agências bancárias não estaria aberta mas já na sexta-feira funcionamento normal correio também não vai abrir hoje volta normal amanhã e tem as repartições públicas também algumas que emendar outras não portanto você pode conferir aí toda essa matéria no nosso portal RCN67 você vai ficar aí muito bem informado né Mari? É isso mesmo estou aqui olhando você falar tudo que abre tudo que fecha isso é muito importante às vezes a pessoa está aí está de folga às vezes tem alguma coisa que dá para ela resolver na rua ela vai lá resolve às vezes está fechado então ela deixa para outro dia eu não sabia que banco ia abrir amanhã eu também não sabia eu preciso ir em uma agência bancária então amanhã eu achei que é só na segunda eu também mas amanhã algumas agências bancárias sim vão estar abertas então você pode deixar tudo regularizado tudo bonitinho isso mesmo e essas informações e outras que o Albert leu aqui para vocês você pode conferir lá no nosso portal RCN67 e também pode assistir a gente por lá também né Albert? você viu que a gente está ao vivo por lá eu vi você lá olha é o seguinte você quer participar com a gente? tem um número né Mari? tem no Facebook do JP News isso e da Cultura TVC vamos falar aqui de comida porque eu sei que o Israel gosta de falar de comida nossa e a barriga fica assim olha a hora como é que a barriga fica Alba? fica assim desse jeito né? qual que é um prato que você gosta? um prato normal um simples prato que você gosta? ó que eu gosto de verdade um almoço de hoje pra mim cairia bem arroz feijão um bifinho acebolado bifinho acebolado e uma batata frita com salada de alface e tomate simples perfeito eu gosto já de um peitinho de frango grelhado um arroz soltinho um feijãozinho também cairia bem né? nossa e salada? você come salada? eu adoro salada eu adoro adoro e você aí de casa qual que é o prato do seu almoço nesse feriadão? manda uma foto aqui pra gente do prato né? de repente é churrasco você sabe que três lagoenses né? piscou tem um churrasco tá aí né? pois é manda aqui pra gente no nosso WhatsApp 3509-7500 se de repente tiver só um arroz feijão e ovo se você quiser mandar localização eu e o Albert a gente tá chegando aí pra mostrar feijão e ovo é muito bom imagina aquele molinho a hora que você fura com o gato assim não mas aí a gente vai ter uma briga Albert porque eu não como ovo mole não gosta não? você come? eu gosto eu gosto eu gosto de ovo bem fritinho eu já não sou muito fã da clara viu? sério? eu já não sou muito fã da clara você gosta da gema? eu gosto da gema mesmo não eu gosto da clara gosto da clara? gosto da clara conta pra gente no 3509-7500 que você gosta do ovo? você gosta do ovo? da clara ou da gema é ovo duro ou ovo mole pode colocar aqui pra gente pode mandar interagir aqui com a gente no nosso 3509-7500 bora ali? vamos fazer uma pausinha aí e a gente já volta? vamos lá não sai daí não o reality show que você esperava está de volta o grupo RCN e a Honda Moto 3 vão te dar uma Honda Zero Kilômetro a brincadeira você já conhece o último a descer da moto leva ela pra casa pra concorrer a uma vaga compre nas empresas participantes e preencha seu cupom virtual atenção para as empresas parceiras Pé Legal Ener3 Amigão Supermercado Vidro Box Brasil Shop Construção e Distribuição Decor Colors Frutas Lagoa pronto agora que já conhece as empresas participantes do nosso sexto reality bora concorrer a uma vaga apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multisserve DMS Fibra Ótica E aí Será que você aguenta? Essa Honda é minha Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina mais óxido de zinco por R$12,99 Fraldas Personari Baby Com doze unidades Somente R$61,90 Todos os tamanhos Nesto Nutri Oitocentos gramas Por R$45,90 Lenço Midecido Mili Love Care Por R$9,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui na Verde Flora Num novo endereço Avenida Clodaldo Garcia 20m Uma loja mais ampla, bonita Com preço especial para você Cliente Isso mesmo pessoal E semana que vem a Verde Flora vai estar repleta de novidades Faça aqui, dê uma conferida E não se esqueça que final de ano está aí Venha aqui conferir os produtos e as novidades Para deixar a sua casa, o seu escritório, o seu rancho Cada vez mais bonita com as plantas aqui da Verde Flora O endereço certo é aqui da Verde Flora Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa é mais fácil de ganhar Só concorre Campo Grande e região Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam e quero ganhar também Sorteio prêmios bons que podem mudar a minha vida E ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro, quarenta prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio são dez mil reais em cada E no quarto sorteio, um T-Cross zero quilômetro Isso mesmo, um T-Cross MSCAP, ajude e concorra Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O TVC agora Pois é, a gente tá de volta com o nosso TVC agora E agora com as ocorrências policiais das últimas vinte e quatro horas É meu amigo, tem que tomar muito cuidado aí pra você não virar notícia aqui no nosso Pulseira de Prata Só pra gente ter uma ideia, uma denúncia, olha só Denúncia de desmanche A uma moto, possivelmente essa moto, ela foi furtada Levou a polícia militar até o condomínio Andorinhas No Novo Oeste, isso aconteceu na madrugada de hoje E aí ao chegar no local A Força Tática acabou localizando aí dois homens Um acabou preso por tráfico Quem vai contar em detalhes essa história É o meu amigo Alfredo Neto Alfredo, conta pra gente detalhes Porque assim, ó, começa assim, né Tem aí um possível desmanche Depois chegam lá, um é preso por tráfico de drogas Conta pra gente em detalhes o que aconteceu aí nessa ocorrência Nessa madrugada, Alfredo Olá Albert Nesta madrugada, por volta das duas horas e trinta minutos A Força Tática foi chamada pelo COPOM O Centro de Operações da Polícia Militar Pra comparecer ali no Conjunto Habitacional Novo Oeste No Residencial Andorinhas Por lá, os moradores estavam reclamando De uma baruleira de chave caindo no chão Barulho de moto sendo desmanchada E suspeitaram que estaria acontecendo alguma coisa errada Algumas pessoas acabaram visualizando Dois homens mexendo em uma moto E chamaram a Polícia Militar Lá, os policiais militares encontraram Apenas uma carcaça de moto queimada Mas não conseguiram fazer a checagem No Banco Sigo O Sistema Integrado de Gestão da Polícia Então, os policiais acabaram observando Que entre os prédios haviam dois homens observando os policiais E que saíram correndo ao serem percebidos pelos militares Os policiais conseguiram prender esses dois homens Era um de 22 anos e um menor com 16 anos Com o maior de 22 anos, os policiais encontraram uma pochete Com 12 paradinhas de cocaína e R$ 18,00 Ele foi liberado e não foi autuado por ato infracional Albert Ô Alfredo, que situação hein viu Tem um menor e também mais outro aí Que estava junto aí né Junto com esse homem aí E a situação dessa moto Que a polícia vai conseguir chegar através do chassi dessa moto né É isso mesmo, agora vai ficar Pela perícia da Polícia Civil Tentar identificar esse veículo Por conta dele estar destruído Ter sido queimado Tentar identificar ali a numeração do chassi Não foi possível os policiais conseguirem fazer esse levantamento Ainda durante a madrugada Então ficou por conta da perícia da Polícia Civil Fazer esse levantamento Agora é o inquérito que será aberto E os policiais civis vão investigar para saber essa moto Da onde veio, o que aconteceu Por que ela foi incendiada E é claro Se fosse uma legalizada que tivesse perda total O dono não tacaria fogo Venderia no ferro velho Faturaria um dinheiro Se ela foi incendiada alguma coisa irregular Tem nessa fita Como é chamado pelos marginais na gíria criminal Albert Ou seja né Alfredo Esse mato tem cachorro viu Agora uma outra né Uma outra informação Atenção você pais viu Atenção você pai Atenção você mãe Cuidado com os filhos nas ruas Fiquem atentos Porque aqui em Traslagoas Vem crescendo né E tem muitas pessoas com atitudes criminosas A gente tem que ficar atento a esses detalhes Essas pessoas estão nas ruas Ontem Dois pais Foram até a delegacia de pronto atendimento comunitário Para denunciar um caso De um homem Que teria tentado Assediar dois meninos Alfredo Você tem informações Você tem detalhes né Da onde isso ocorreu né E o que que os pais Alegaram lá na delegacia meu amigo Tenho sim Albert Foi por volta das 11 horas da manhã de ontem Aqui no bairro Jardim Carandá Aqui próximo Alguns metros Da onde nós estamos no Santa Luzia Quando duas crianças Uma de 11 e outra de 12 anos Estariam vendendo algumas rifas Para os vizinhos Ali no bairro De repente Essas duas crianças Esses dois meninos De 11 e 12 anos Foram abordados por um homem Em um carro Veículo Gol branco Um homem loiro Branco Que teria Convidado as crianças Para entrar no carro Segundo as crianças O homem teria abordado Esses dois meninos E dito Entre aqui no carro Vou lhes dar algo O mais velho Disse não Não iremos entrar E chamou o mais novo Para ir embora Nesse momento O suspeito Teria descido do carro E tentado segurar O mais velho Pelo braço Devido ele estar suado Por conta do calor E estar andando Entregando essas rifas Tentando vender essas rifas Ele conseguiu Se desvencilhar Desse suspeito E correr gritando Por socorro Até entrar na casa dele Que ficava a alguns metros Do local Após ele relatar Para a mãe Que ele e o colega Teriam sido assediados Por esse homem A mãe dele Junto com a mãe Do outro menino Do coleguinha Foram até a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde o boletim De ocorrência Foi registrado Depois de narrar Os fatos O que teria acontecido Para o policial De plantão O caso foi registrado Na DEPAC Como perturbação É preocupante Essa situação Eu tenho duas meninas De oito anos Então a gente sempre orienta Para que as crianças Não falem com qualquer estranho Tem que tomar muito cuidado Não falar com qualquer estranho De maneira nenhuma Aceitar alguma carona Ou algum presente Algo assim Tem que ficar atento E isso É de responsabilidade Sabe de quem? De você De pai E de mãe Então tem que tomar muito cuidado Porque não Alfredo Poderia ter acontecido Igual do pior Poderia A gente não sabe O que se passa Na cabeça da pessoa Quem é essa pessoa O que de fato Ela queria Infelizmente É algo que Chama a atenção Deixa as pessoas em pânico E precisa ser investigado Pela polícia Antes que Alguém acabe Fazendo justiça Com as próprias mãos Sem saber de fato Que de fato Ouve E é claro Sem ouvir A outra parte É claro A gente precisa Levar a informação Trazer esse alerta Para os pais E explicar Em situações como essa Pegar o máximo de detalhe Do suspeito Ligar no telefone 190 Pedir para uma viatura diária Fazer abordagem Desse suspeito Para que na delegacia Seja apurado Os fatos E se É claro O cidadão Tiver culpa no cartório Ele ser acusado Conforme manda a lei Antes que as pessoas Acabem de vítima Passando por Agressores E também responda Na justiça Albert Beleza Alfredo Alfredo Eu vou pedir para você Ficar só um pouquinho Daqui a pouco a gente volta Para a gente bater um papo Aqui ao vivo Alfredo está ao vivo Comigo aqui nesse feriado Porque a Mari tem um recado Para você Vamos lá Mari Olha Chegou a hora De a gente falar Do título Título de capitalização Que todo mundo ama É gente O MSCAP Filantropia premiável Ó Ao adquirir o título Você estará ajudando O Hospital do Amor De Campo Grande Cedendo o direito De resgate E ainda concorre A muitos prêmios Pois é Domingão Tem um sorteio aí Vamos saber Quem será O ganhador Será que é de Três Lagoas? Será que vai ser de Campo Grande? Região? Não sei Mas antes Vamos conferir O que temos Para o próximo domingo Pode ajudar O Hospital do Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Por que você compra O MSCAP? O que vende perto de casa É mais fácil de ganhar Só concorre Campo Grande e região Eu compro Porque conheço Pessoas que já ganharam E quero ganhar também Só tem prêmios bons Que podem mudar a minha vida E ainda Ajuda o Hospital do Amor De Campo Grande No Super Giro 40 prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro Sorteio São 10 mil reais em cada E no quarto Sorteio Um T-Cross Zero quilômetro Isso mesmo Um T-Cross MSCAP Ajude e concorra Já pensou um T-Cross Na sua garagem? Menino do céu Gente Olha só Acompanhe A transmissão Ao vivo do sorteio Todo domingo Às nove horas da manhã Aqui na sua TVCHD Canal 13.1 O MSCAP É regional E por isso É muito mais fácil De ganhar Gente Então compre Concorra E ajude O Hospital do Amor De Campo Grande Ajude Aí Nessas pessoas Que precisam Da sua ajuda E você também Pode ganhar Muitos prêmios Até domingo E boa sorte Albert É com você Tá aí MSCAP Vamos colocar o Alfredo De volta aqui O Alfredo tá de volta Ou Não? Então vamos lá Então Vamos fazer o seguinte A Polícia Militar Ambiental Iniciou a operação Finados Começou Hoje Aqui no nosso estado No Mato Grosso do Sul Pra coibir Crimes ambientais Principalmente A pesca Atenção Você que quer pescar Aqui no nosso estado No Mato Grosso do Sul Tem que tomar muito cuidado Porque as leis Aqui no Mato Grosso do Sul Ela é diferente Dos demais estados Então tem que tomar Muito cuidado Você que vem pescar Aqui ó Então Faz o seguinte Tem que Ficar alerta Porque O reforço Na fiscalização Nesse período Que é por ser O último feriado Antes do início Da Piracema Que começa No dia 5 de novembro E a nossa equipe De reportagem Conversou aí Com o comandante Da Polícia Militar Ambiental Aqui de Três Aguas E ele explicou Como é que vai ocorrer Esse monitoramento Aqui na nossa região Acompanhe agora Vamos intensificar O policiamento Tanto fluvial Quanto terrestre A gente sabe que Três Lagos Por ser divisa de estado Aqui é uma Rota de passagem Para outros municípios Do Mato Grosso do Sul Então vamos intensificar Barreiras Principalmente Nas divisas de estado Nos postos fiscais Para combater Esse transporte de pesca Também vamos Fiscalizar As embarcações Porque a partir Do dia 5 de novembro Inicia a pesca No território Do Mato Grosso do Sul E é proibido Todo tipo de pesca Então o simples fato Do pescador estar O cidadão estar No rio verde Por exemplo No rio escuro Que são os rios Da região Com petrecho de pesca Que já caracteriza Um atendente E isso é ilegal A partir do dia 5 de novembro Até o dia 28 Então vai ser basicamente Isso aí Além de fiscalizar Todos os estabelecimentos Comerciais Que eles tem o dever De fazer declaração De estoque E durante todo o período Da Piracema A gente vai fiscalizar Estabelecimentos comerciais Seja restaurantes Peixarias E supermercados E também A novidade aí Que já não é mais Tanta novidade assim É o uso de drones Em locais que a gente Tem dificuldade Para acessar Via terrestre Ou fluvial Ou quem sabe Até para gerar Um efeito surpresa aí Vamos utilizar os drones Pois é Tem que tomar muito cuidado Você que vem de outros estados E quer pescar aqui No estado No Mato Grosso do Sul Tem que tomar muito cuidado Porque as leis Elas são diferentes Dos demais estados Aqui da federação Então às vezes O cara vem aqui Pescar nos rios Aqui do Mato Grosso do Sul Acaba se deparando Com a Polícia Militar Ambiental Acaba tendo aí O barco preso Os apetrechos de pesca Então tem que Se atentar aí As leis Aqui do Mato Grosso do Sul Que é diferente Dos demais estados Eu estou falando isso Porque eu tenho vários tios Que gostam de pescar Então quando eles Vêm pescar aqui No estado No Mato Grosso do Sul Já tem esse cuidado Para que não haja Nenhum problema Vamos fazer o seguinte Vou conversar agora Com o meu amigo Alfredo O Alfredo está trazendo Mais detalhes Alfredo Você tem mais alguma informação Para a gente Meu amigo É feriadão Tem muitas pessoas Que tem familiares Sepultados em outras localidades Vai pegar a estrada Ou outros Simplesmente já passaram Aqui pelo cemitério De Translagoas E está pegando a estrada Para poder curtir O final de semana O feriado prolongado Com a família E a Polícia Militar Rodoviária Estadual Já começou a operação Finados 2023 Para poder levar aí Um pouco mais de segurança Para os usuários De acordo com a nota Da Polícia Militar Rodoviária Estadual Aproximadamente Cinco rodovias Estão no posto De fiscalização Da Costa Leste Que é dominada Aqui por Translagoas Entre a MS-395 A MS-112 A MS-320 A MS-370 E também A MS-342 Entre Silvira Inocência Água Clara Brasilândia Bataguaçu E Translagoas Durante esses Cinco dias Que vai até Segunda-feira A Polícia Rodoviária Estadual Irá fazer blitz Para fiscalização De condutores Documentação Para coibir Tráfico de drogas Condutores embriagados E também tentar Evitar pontos De maiores tráficos Onde acontecem Os inúmeros acidentes Para que seja Monitorado E os condutores Tenham um pouco Mais de paciência E evitar acidentes Para que esse ano Não tenha registros De acidentes fatais E que todos Possam fazer As viagens Tranquilamente Operação S Iniciada Na data de ontem Dia 1º Que vai até Segunda-feira Às 6 horas da manhã Ao dia 6 E a PRF Também emitiu Nota Informando que A Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul Lançou Operação Finados PRF-BR Para tentar Coibir os crimes De tráfico de drogas Ultrapassagens irregulares Excesso de velocidades E também os acidentes Que acabam Tirando vidas De pessoas Um dos maiores Trechos críticos Para a Polícia Rodoviária Federal É a BR-262 Onde foi redobrado A fiscalização Entre Três Lagos E Campo Grande Para tentar evitar As ultrapassagens irregulares E o excesso de velocidade Para que todos Tenham um feriado Em paz Desse ano Não teve aí O ano passado Não teve A Operação Finados Para eles fazerem A comparação Em números Mas eles trouxeram Os números Da Operação Independência A qual tiveram Dois óbitos Em decorrência de acidentes Cinco acidentes graves E mais de Cem abordagens Aonde os condutores Foram monitorados Fiscalizados E tiveram os carros Vistoriados Para coibir O tráfico de drogas Tráfico de armas Entre outras irregularidades Agora esperamos Que as pessoas Que vão viajar Ou estão vindo Para Transagoas Possam ter aí Uma boa viagem Curtir esse feriadão A vontade A vontade com a família Com os amigos E é claro Sem pressa Para irem E voltarem Em paz Albert Pois é Alfredo O pessoal tem que tomar Muito cuidado Principalmente na BR-262 Aqui em Transagoas Que vai até Campo Grande Essa BR que infelizmente Vitimou aí Muitas pessoas Então o pessoal tem que tomar Muito cuidado Alfredo Espera-se Que tanto lá para segunda Terça-feira A Polícia Militar Rodoviária E a Polícia Rodoviária Federal Traz para a gente aí Um balanço De como é que foi Esse feriado prolongado Né meu amigo Isso Isso mesmo É A partir das Sete Oito horas da manhã A Polícia já espera Divulgar Os primeiros resultados Das operações Tanto nas rodovias Federais Quanto estaduais Aonde estão ocorrendo Essas operações Operações Tanto das Polícias Federais Como estaduais Para tentar coibir Os crimes rotineiros Trafo de drogas Trafo de armas Ultrapassagens irregulares Excesso de velocidades Que são os maiores Causadores de acidentes Para que todos possam Ter um final de semana Tranquilo Um feriado prolongado Em paz E é claro Não tenha registros De acidentes fatais É o intuito da polícia Mas a partir de segunda-feira Encerra-se Seis horas da manhã Essas operações E a partir das sete horas Esperamos já Os primeiros resultados Tanto da Polícia Rodoviária Federal Aqui de Traslagoas Quanto da Polícia Militar Rodoviária Estadual Também Com sede aqui em Traslagoas Alberto Obrigado Alfredo A gente espera Que esses números Sejam baixos Pelo menos nesse feriado Obrigado Alfredo Bom, vou conversar agora Com a minha amiga Mari Já estou aqui Você quer participar com a gente? Como é que faz para participar? Já estou com o WhatsApp em mãos Recebendo mensagens do nosso pessoal 3509-7500 Nosso pessoal Da nossa audiência Da nossa família TVC Que está aqui com a gente De segunda a sexta-feira Acompanhando todas as notícias E aos sábados com você E aos sábados com você No Resumo TVC Legal, hein? Então, sábado Tem o nosso Resumo TVC Tudo que foi destaque Ao decorrer da semana Aqui na TVC Por volta aí Das 10, 11 horas Da manhã Aqui na tela da TVC 3509-7500 Participa com a gente Manda foto Manda sua mensagem Interage com a gente Que vai ser um prazer Mandar um abraço para você Posso mandar um abraço? Vamos mandar um abraço Para um amigo meu O Diorges Diorges, né? É um barbeiro Grande abraço para você, meu amigo Tamo junto, viu? Diorges, ó Um abraço para você Muito obrigada aí pela audiência Tô mandando uma fotinha lá Para o pessoal Para a gente colocar aqui Do Javi Mandou assim Bom dia Somos aqui do Condomínio Bem TV Aqui é o Javi E eu vou fazer Dois anos dia 8 Você sabe que a gente já tem bolo Então dia 8, né Albert? Bolo então Ó, que fofura Daqui a pouquinho A gente coloca a foto do Javi Ah, dá tempo? Ah, então vamos Vamos ver, vamos ver O Javi vai fazer dois aninhos Que lindão Olha que carinha de sapeca, Albert Eu faço assim na Annalise, viu? É, na Annalise Você é com quantos meses, Albert? Cinco meses Cinco meses Annalise maravilhosa Um beijo aí para a Pamela Também que está acompanhando a gente Esposa do Albert E ó, o Javi Dois aninhos O Javi já tinha muitas fotos aqui Como que passou rápido, né? Ele cresceu Cresceu E cresce, Mari Parece que foi ontem Que eu vi a Annalise assim, ó Já está enorme Já está pesando no colo Daqui a pouco está andando, tá? Já está pesando Já está começando a sentar já, né? Gente Participa aí, viu? Participa Aproveitar Aproveitar Essas crianças, ó, piscou E já está andando Daqui a pouquinho E a cegonha E a cegonha estava solta No grupo RCN, né? Você viu? Família nossa está crescendo Está crescendo Que legal Ó, gente Participa 3509-7500 Quero mandar um beijo Para o Marcelo Batista Para a dona Gelinda Que sempre está aqui com a gente Com a Cleide também Está sempre comentando aí Nas nossas redes sociais E por falar em rede social Dá tempo de você mandar O seu recadinho lá para a gente Que daqui a pouquinho A gente vai ler, tá bom? Show de bola Não saia daí Vamos Vamos lá Daqui a pouquinho Vamos trabalhar com mais informações Aqui no nosso TVC agora Segura aí, rápido O Sesc tem a educação Que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui A tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües E certificados por Cambridge Porque nossa estrutura É completa E tudo isso Contando com material didático Já incluso Na nossa mensalidade Sesc O futuro já está pronto Para mim Você quer dar uma cara nova Para o seu ambiente Residência ou trabalho Então você precisa conhecer O mundo das tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no mundo das tintas Não perca tempo Venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congru 2543 Mundo das tintas O nome forte em tintas Ligue Faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp Ou WhatsApp 999772557 Natal Encantado Lojas G Só nas Lojas G Você encontra tudo em decoração de Natal Para sua casa ou empresa E com os melhores preços Árvores de Natal Diversos tamanhos e modelos A partir de R$ 9,99 Bola de Natal Outubro Diversos modelos A partir de R$ 11,99 Pisca LED Diversos modelos Só R$ 14,99 Parcele em 12 vezes Sem juros Nos cartões Natal Encantado Lojas G A gigante do seu lar O reality show Que você esperava Está de volta Essa Honda é minha O grupo RCN e a Honda Moto 3 Vão te dar uma Honda Zero Kilômetro A brincadeira você já conhece O último a descer da moto Leva ela pra casa Pra concorrer a uma vaga Compre nas empresas participantes E preencha seu cupom virtual Atenção para as empresas parceiras Croa Sonho Megatec Morena Mulher Stop Car Trilhas da Amazônia Gingim Culinária Asiática Panificadora Shopping do Pão Pronto Agora que já conhece As empresas participantes Do nosso sexto reality Bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Ótica E aí Será que você aguenta? Essa Honda é minha E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando Pagar meu boleto Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas Pagar meu boleto O Grupo RCN vai pagar os seus boletos Serão sorteios de cem, duzentos, trezentos, quinhentos reais Todo dia tem sorteio Pra participar fácil nas empresas participantes E preenche o seu cupom virtual Grupo RCN Pagar meu boleto Atenção para as empresas parceiras Ótica especializada Multisoldas Gula, espetos e caldos Elétrica 3 Posto Nikkei Chocoplast Algás Faiva, rações veterinárias Arruma K ASC Materiais de Construção Gingim Culinária Asiática Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM Cultura FM E TVCHD Fique ligado nas senhas E faça a sua inscrição Mais uma promoção Pra fazer a diferença na sua vida Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Pomada Nistatina Mais óxido de zinco Por doze e noventa e nove Fraldas Personare Baby Com doze unidades Somente sessenta e um e noventa Todos os tamanhos Nesto Nutri oitocentos gramas Por quarenta e cinco e noventa Lenço umedecido Mili Love Care Por nove e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até quarenta e cinco dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Agora tá na hora TVC agora Tá na hora do TVC na rua TVC agora E olha só, a gente tá de volta com o nosso TVC agora Aqui pela tela da TVC, canal 13.1 Vamos fazer o seguinte, vamos agora pro nosso TVC na rua Todo mundo sabe, né? Tem chuva e domingo Nesse último dia Por um lado, é bom, né? É bom porque fica muito abafado, né? Fica muito bom Ameniza esse calorão, né? Mas em compensação Essas chuvas, elas acabam causando alguns transtornos Principalmente pra quem mora em ruas que não tem pavimento Ruas não pavimentadas aqui no nosso município E hoje o TVC na rua vai mostrar a situação dos moradores na região do Montaninho Que precisam transitar ali pelaquela rua, né? Principalmente na rua Lúrias e Ribeiro A gente vai mostrar pra vocês agora A situação desse bairro Olha só, a gente tá vendo aqui Muita lama Olha só a situação daquela ciclista Né? Desse ciclista aqui, ó Tentando atravessar É muito barro, né? É muita lama Risco de carro aí atolar Porque carro quando acaba atolando Gente, acaba danificando um monte de componente lá, né? Principalmente aí na parte de suspensão do carro Quem anda de bicicleta Igual essa menina pode tá caindo ali, viu? Pode cair, pode acabar se sujando, né? Andar a pé ali nessa região aí Nem pensar Então, olhar com um pouquinho, né? De mais carinho aí pra esse pessoal Que precisam, que clamam, né? Por um pavimento, por um asfalto O quanto antes E olha só, né? Andar ali tá ficando difícil, viu? E o pessoal tem tentado, né? É conversar com a Prefeitura A gente entrou em contato com a Prefeitura Por meio de nota E a Prefeitura de Translagoas Ela tem ciência dessas dificuldades, né? Em ruas que não são pavimentadas Principalmente em períodos mais chuvosos Porém, além de manutenções constantes Por parte das equipes do Departamento de Serviço Público A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte E Trânsito, que é o Cintra Conta hoje com 15 obras de pavimento E drenagem nos bairros Paranapungá Acácias, Atenas Região da Segunda Lagoa Extensão da Avenida Custódio Andrius Avenida Jari Mercante Jardim das Hortências Vila Maria Chácara Imperial Vila São João Carioca Jardim Itamaraty E Vila Aro Já em relação A essa via específica Que a gente acabou de mostrar O maquinário da Prefeitura Já está realizando a manutenção Assim como em diversas ruas Da cidade Que são atendidas De acordo com o cronograma Estabelecido Mas há, gente, de observar Que em dias Com chuvas Ruas de terras Ruas que ficam molhadas A manutenção se torna mais difícil Podendo piorar a situação Do tráfico de veículos pequenos Com isso é necessário aguardar O período após a chuva Para realizar melhorias Na via Além disso A Prefeitura alerta Os motoristas Para evitarem Transitar por ruas Que acabam Represando água Principalmente aquelas Que forem de terra E que estão em obras Pois isso pode Representar um risco Para o veículo E também para o condutor O Translagoense Infelizmente Sofre muito Quando chove Na semana passada Caiu uma chuva Aqui Por, vamos lá Acho que não deu Nem 10, 15 minutos Mas causou um estrago Tremendo na cidade Árvores caíram Tem alguns bairros aqui Que a situação é muito preocupante E eles temem quando chove Então Essa população Os moradores Clamam aí Para uma solução E a Prefeitura Vem fazendo Vem amenizando aí Alguns bairros Lógico A cidade é muito grande O Translagoense Está crescendo aí A cada dia Então não dá para fazer tudo De uma vez Mas é preciso Ter um pouquinho De carinho aí Para algumas pessoas Que vêm sofrendo Há tantos anos Vamos lá A gente continua aqui E olha só No dia 23 de novembro É celebrado O Dia Nacional Do Combate Ao Câncer Infantil Esse tema Ele é muito importante É um tema Muito importante Para ser discutido E a Polícia Rodoviária Federal Está realizando aí Uma campanha Sobre esse assunto Quem traz detalhes É o repórter Sidney Cardoso A Polícia Rodoviária Federal De Mato Grosso do Sul Iniciou uma campanha Contra o câncer infantil E para esclarecer mais Sobre esse assunto Eu vou falar aqui Com o chefe Da PRF Em Três Lagoas José Torres José Torres Muito bom dia Muito obrigado Por nos receber aí Qual é o foco Dessa campanha Como se chama Qual o objetivo dela Por gentileza Bom dia a todos A ACC É uma associação De amigos De crianças Portadoras Do câncer E a PRF Tem uma parceria Com Já de longo tempo Com a ACC Onde nós Arrecadamos Materiais No caso Estamos arrecadando Fraudas Para que seja Entregue Para que seja Entregue Essas crianças Que estarão Utilizando Aí Na associação Os locais De arrecadação Desse material Ter algum ponto Específico Aqui em Três Lagoas As nossas unidades Aqui em Três Lagoas Tanto a delegacia Como as UOPs São postos De coletas Para receberem Essas fraldas Para que depois Sejam encaminhadas Para a ACC Para a distribuição A utilização Das Necessidades Dessas pessoas Portadoras Do câncer Para quem quer participar Da campanha E fazer as doações Qual é o caminho Olha Em todas As nossas unidades Do estado Nós estamos Arrecadando Essas fraldas Para que seja Repassada A ACC Então até o dia 20 de novembro Nós estamos Recebendo Essas doações Para que seja Entregue A essa instituição Que atende A todo o estado Aqui no Mato Grosso do Sul Relacionado A crianças Portadoras Do câncer O câncer infantil Que tem alcançado A atingido Uma grande quantidade De pessoas E a ACC É um órgão Que tem trabalhado No auxílio Na ajuda Dessas pessoas Que estão Carentes Desse atendimento Essa é a primeira edição Da campanha Ou já aconteceu Alguns anos Nós já temos A parceria Já nove anos Com a ACC Onde também No dia 23 Que comemora-se O dia do combate Ao câncer infantil Em Campo Grande Nós temos Policiais Que estão Realizando Doação de sangue Para que seja Atendido Ao Emulsor Para o atendimento Dessas crianças Que necessitam De Ser atendidas Então falamos aqui Com o chefe Da PRF Em Três Lagos Muito obrigado Por nos receber Para falar sobre Essa campanha Importante campanha Contra o câncer infantil Voltamos aos estúdios É isso Importante campanha Exato Alguém participou Dessa campanha Campanha muito importante Da Polícia Rodoviária Federal Isso A gente pediu E eles mandaram Mandaram Tem mensagem aqui Pessoal assistindo a gente Nesse feriadão De 2 de novembro Vamos saber Quem está aqui com a gente Nesta quinta-feira Olha Recebi essa mensagem aqui Deixa eu ver Jennifer é o nome dela Não veio o nomezinho Ela está com crachado Pois é Deixa eu achar aqui Que eu já vou achar A fotinha dela Mandou aqui para a gente Interagindo Um abraço para você Que mandou essa foto Um abraço para todos vocês Que estão assistindo a gente Já já eu pego aqui O nome dela Que eu encaminhei lá Para o pessoal E o nome dela Não foi junto Mas já já fala o seu nome Para o pessoal Estar acompanhando Beijo A Rosenir Eu acho que é Rosenir Ferreira O nome dela Está assistindo a gente Mandou essa fotinha aqui E mandou bom dia Olha Bom dia Rosenir Uma ótima Um ótimo feriadão Um ótimo restinho De quinta-feira Para você E muito obrigada Pela sua audiência Viu O que mais? Tem mais uma foto Aqui que eu recebi ontem Quem que é esse lindão? Que é o Michael Ele mandou ontem Para a gente Ele estava chegando Da escola Estava chegando Da escola Estava assistindo A gente aqui O TVC Agora Michael Um abraço para você Para sua mãe também Que eu sempre vejo Trabalhando Estou com saudade De vocês Olha o que ele escreveu Bom dia Mari Pois é Estou ligado Em você Acabei de chegar Da escola E já ligo A minha TV Em vocês Como sempre Eu quero ganhar No sorteio Estudar Olha que é sorteio ontem Estudando Um abraço Para você Espichou Viu Participou Da nossa promoção Ano passado Do dia das crianças Era um menininho Assim Já deve ficar maior Que eu Já Tem recadinho Aqui também Bom dia Bom feriado A todos Aqui é o Thiago Da Vila Aro Forte abraço Tamo junto Tiago Tamo junto Muito obrigada Pela sua audiência Abraço Tiago Ó Deixa eu ver se eu acho Aqui Albert Olha ela aí Ó o diretor Se você quiser Colocando lá no Facebook Para a gente ver Quem está por lá Com a gente Que eu já estou aqui Tentando achar o nome dela Para a gente falar Você pode participar Viu 3509-7500 Esse é o canal Para você participar Tá aí Facebook na tela Facebook Fabiano Silva Bom dia Israel e Mari Ótimo feriado Fabiano O Israel nesse momento Ele deve estar em Maldivas Entendeu? Deve estar lá Nos Estados Unidos Deve estar numa praia Hoje aqui com a gente Albert Silva Pela primeira vez No TVC Mas pode interagir A gente entende Viu? Albert Ele mandou aqui embaixo Bom dia Bom dia Fabiano Obrigado pelo carinho Viu? Meus parabéns Olha aí Tá vendo Albert Falei pra você Que está arrasando Davi Rodrigues Também todos os dias Viu Albert Aqui com a gente Bom dia Davi Um ótimo feriado Aí pra você Ó Sérgio Ferreira Viu? Ó bom dia Estou no Novo Oeste Galera do Novo Oeste Em peso aqui com o TVC Agora Um abraço pra vocês Também O Alexandre Garcia Do Jardim Paranapungá Com a gente Alexandre também Aqui embaixo O Valdeci Villera Bom dia a todos Bom dia Valdeci Muito obrigada Pelo carinho Pela sua audiência Anitta Pereira Aí também Anitta Bairro Vila Alegre Eu gosto de arroz branco Com ovo mole Muito bom Aí ó Do seu time Albert Um abraço Anitta Tamo junto Anitta Um abraço pra você Você está sumida Tô com saudade de você Estava sumidinha Eu sou do time Do time Que é da Gema do Ovo Dura Mas é do time Do Albert Silva Muito obrigada Por comentar aqui pra gente Legal Bacana A gente está vendo aí O pessoal participando com a gente A nossa live no ar Então faz o seguinte Participa com a gente 3509 7500 Está todo mundo participando Todo mundo interagindo E tem muitas promoções rolando É muito legal Muito Agora a gente está aqui no Facebook Do JP News E aqui tem a Dina Souza com a gente Dina Bom dia pra você Muito obrigada Seja muito bem vinda Acho que é a primeira vez Que eu estou vendo o rostinho da Dina Por aqui Expedito É pastor Expedito Pastor Expedito Santana Bom dia para todos do TVC Agora E Rádio Cultura Muito obrigada O Florisvaldo Quirino também Boa tarde Florisvaldo Um abraço pra você Estamos juntos Estamos juntos Gente eu estou devendo o nome da moça aqui Que mandou Pra gente A gente fala daqui a pouquinho Vamos tomar uma água Vamos tomar uma aguinha E daqui a pouco a gente volta Com mais informações aqui Para o nosso TVC Agora Rápido Que a gente volta Não sai daí Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP Por que você compra o MSCAP? O que vende perto de casa É mais fácil de ganhar Só concorre Campo Grande e região Eu compro porque conheço pessoas que já ganharam E quero ganhar também Só tem prêmios bons Que podem mudar a minha vida E ainda ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande No Super Giro 40 prêmios de mil reais Do primeiro ao terceiro Sorteio são 10 mil reais em cada E no quarto sorteio Um T-Cross Zero Kilômetro Isso mesmo Um T-Cross MSCAP Ajude e concorra Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado 3-5-0-9-7-5-0-0 Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios 3-5-0-9-7-5-0-0 Do RCN Juntos A gente faz a diferença A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC Somos 100% você Sem você Sem você Tô você O reality show Que você esperava Está de volta Essa Honda É minha O Grupo RCN e a Honda Moto 3 Vão te dar uma Honda Zero Kilômetro A brincadeira você já conhece O último a descer da moto Leva ela pra casa Pra concorrer a uma vaga Compre nas empresas participantes E preencha seu cupom virtual Atenção para as empresas parceiras Pé Legal Ener 3 Amigão Supermercado Vidro Box Brasil Shop Construção e Distribuição Decor Colors Frutas Lagoa Pronto Agora que já conhece As empresas participantes Do nosso sexto reality Bora concorrer a uma vaga Apoio Lojas G Leituga Saúde Suco Prats Birigui Soluções Sustentáveis Multiserve DMS Fibra Óptica E aí Será que você aguenta? Essa Honda é minha Maior competição entre bares e restaurantes do MS está de volta O Festival Bar em Bar Experimente novos pratos e bebidas criadas para o Bar em Bar O evento é organizado pela Abrazel E acontecerá de 26 de outubro a 26 de novembro Seja o jurado dessa grande competição Vá até os bares e restaurantes participantes E saboreie pratos incríveis Vote no seu favorito no site Bar em Bar ms.com.br Apoio MS Gás E Azen Bar Realização Abrazel Participe já O SESC tem a educação que te conduz para o futuro E sabe por quê? Porque aqui a tecnologia é nossa aliada Porque nós somos bilingües e certificados por Cambridge Porque nossa estrutura é completa E tudo isso contando com material didático Já incluso na nossa mensalidade SESC O futuro já está pronto pra mim Estamos de volta Com o nosso TVC Agora edição desta quinta-feira Feriadão Feriadão Todo mundo aí viajando Tem gente que está trabalhando Tem gente que está descansando em casa Tem gente que está passeando aqui em Três Lagoas Verdade, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos, tem mais uma foto Vamos voltar lá para as fotos, né? Ei, diretor Ele não consegue, entendeu? Ele sabe que eu gosto de estampar uma Ele tem que soltar Daqui a pouco, diretor Daqui a pouquinho a gente pode tomar uma Vamos aqui, ó É a Jennifer que tinha mandado essa fotinha pra gente Está ligadinha no TVC Tem mais uma foto também que é da Stephanie E elas são muito parecidas E elas são gêmeas? Né? A Stephanie também aí Ligadinha no nosso programa E tem o Enzo Que, ó Eu queria essa vida aqui, viu? Olha que olho bonito do Enzo Não, uma piscininha Né? Curtindo esse calor aí de Três Lagoas Enzo Queria, viu? Estar aqui juntinho com você Um beijo Muito obrigada pelo carinho, tá? Vocês mandaram essas fotinhas aqui pra mim e pra Albert Silva Beijo, Enzo Lindão, Enzo aí, viu? Que inveja boa, né? Né? Inveja boa Que linda Gente, ó Eu e a Mari a gente está aceitando amizades com pessoas que têm piscina Exatamente Exatamente Só entrar em contato com a gente aqui que a gente vai fazer aquela visita Nada, já manda a localização e a gente já chega aí Um tipo de amizade boa Não é não? Muito boa, muito boa Albert, você viu que nem doeu, né? Rapaz, passou rapidinho Rapidão, né? 1h45min Muito obrigada, meu amigo É isso, minha irmã Hoje Tamo junto, viu? Tamo junto E, ó Amanhã Então, você já convida o pessoal aí, por favor Amanhã, viu? Amanhã a gente está por aqui Trazendo mais uma edição do TVC agora E eu daqui a pouquinho Estou lá na Band, viu? Até as 7 horas da noite Estou lá na Band Fazendo companhia pra você também Que gosta Do nosso bom, querido e velho rádio Ó 93,3 A sua rádio do seu jeito Com Albert Silva E tem a nossa cultura também E cultura FM 106,5 Ó, pode Pode sintonizar aí em qualquer uma das duas Um beijo pra vocês Muito obrigada pelo carinho de hoje Bom feriado Toma cuidado pra não aparecer aqui no pulseira de praça, viu? E a gente volta amanhã Amanhã a gente volta Um abraço Fiquem todos com Deus Até mais Beijo Tchau Apoio Loja G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na TVCHD Mundo das Tintas O nome forte em tintas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Sesc Educação que conduz para o futuro TVC Agora Tchau 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 Tchau